Gente, estou de volta! Gente, hoje eu vim fazer mais um vídeo diferente aqui pra vocês na minha humilde cozinha outra vez. Eu vim aqui ensinar vocês a fazer um bolo de milho, tá gente? Gente, esse bolo de milho eu aprendi com Dona Rúbia, que tem aí do canal Clarear. Gente, eu não conheci o canal dela, eu conheci através do canal aqui de um inscrito meu chamado Alexandre. Eu conheci Fulhar e me inscrevi, o canal dela é maravilhoso. E eu aprendi esse bolo, e é um bolo muito bom, e eu vim aqui passar pra vocês, tá bom? Gente, pra fazer esse bolo nós vamos precisar de uma latinha de milho. Nós vamos precisar de açúcar, tá gente? Eu vou usar esse açúcar cristal mesmo. Nós vamos precisar de leite. Eu estou usando esse aqui, gente. Pode ser o de bolsa assim ou o líquido. Nós vamos precisar de óleo. E vou precisar, vou fazer com esse fubá aqui, tá gente? Vocês podem fazer aí com qualquer farinha de milho. Eu vou fazer com essa aqui da Frocão. E vamos precisar, gente, de três ovos. Tá? Então, meus amores, agora nós vamos preparar a massa toda no liquidificador, tá bom? Gente, eu tinha esquecido também, a gente tem que usar o pó royal aí, o fermento. Gente, eu coloco aqui nesse vidrinho, porque eu compro aqui na padaria, que ele vende aqui pro mercado. Eu não compro aquele royal, eu compro esse aqui, tá? Mas é o fermento. Nós vamos precisar de uma colher. E vamos fazer a massa. Gente, desculpa aí, tá? A bagunça aqui, que eu não lavei nem a louça do almoço ainda. Os pratos ainda estão todos sujos aí. Eu vou começar colocando a lata de milho. Todinha aqui. Aí nós vamos fazer o quê, gente? Com essa latrinha, vai ser a medida de todos os outros ingredientes. Vai ser essa latinha, cada ingrediente vai levar uma dessa. Então, eu vou começar pelo fumbá, que é a farinha aqui de milho. Eu vou encher a latinha. Esse bolo fica uma delícia. Muito bom. Ó. Agora, gente, eu vou colocar o leite. Ó. E o óleo vai ser meia latinha, tá? Não vai ser uma latinha. Semeia. E o óleo é quem vai deixar o bolo macio. Ó. Agora, eu vou colocar o açúcar. Gente, vocês estão escutando o meu gato miando aí. Qualquer dia desse, eu apresento ele pra vocês. Gente, eu vou pegar aqui mais um pouco de açúcar. O que tem que ser uma latinha. Vou tirar aqui o excesso que ficou na laça, pra não dar nenhuma alteração aí na receita. Tá? Pronto, gente. Já coloquei todos os ingredientes aqui. Então, agora, vamos bater. Ah, gente, eu tava esquecendo. Ainda faltam os três ovos. E o fermento. Só que o fermento, eu vou colocar depois que eu bater a massa. Eu gosto mais assim. Então, vou quebrar aqui o ovo. Eu quebro assim, separadamente, pra ver se o ovo tá ruim, tá, gente? É tanta coisa que a gente esquece alguns ingredientes. Enfim, vamos bater a massa. Gente, a gente precisa tá já com a forma assim untada, tá? Eu estou aqui com a minha. Então, vamos bater a massa agora. Pronto, gente. Já batemos a massa. Agora, eu vou acrescentar uma colher de fermento. Eu gosto de colocar assim por último. Porque... Gente, eu vou colocar mais um pouquinho. Aí, dou mais uma batidinha. Espero que fique igual a dona Rúbia aí. Pronto, meus amores. Então, agora eu vou colocar na forma, tá? É super fácil de fazer esse bolo, não é? Eu vou colocar na forma, tá? Aí fica assim E agora, gente, eu vou levar ao forno E quando eu voltar, eu já mostro pra vocês ele pronto Gente, já voltei com o resultado aqui do bolo Já tirei ele do forno, tá? Já desenformei ele E vou mostrar pra vocês como ele ficou Gente, eu deixei ele ficar até bem mais moreninho Do que o necessário Eu esqueci o bolo no forno Gente, ele ficou assim E eu vou partir aqui pra vocês verem Gente, eu vou partir aqui pra vocês verem Ele tá bem moreninho, mas ele tá bem fofinho, gente Pode fazer, meus amores, que é uma delícia É porque eu gosto de bolo assim, moreninho E realmente, eu fui fazer outros afazeres e quase esqueci o bolo Mas ficou ótimo Ótimo Adorei a receita da dona Rúbia, tá, gente? E eu vou provar aqui pra vocês verem Então, gente, está aqui Eu vou provar Olha, gente, ele tá bem macio Macio mesmo Vocês veem que eu tô cortando ele sem dificuldade Vocês não tem noção, gente Como é bom Façam aí Vocês não vão se arrepender, gente Olha isso Ó Uma delícia Um gostinho de milho Muito bom Então, meus amores Se vocês gostaram desse vídeo Deixem o meu like aí, tá bom? Se inscrevam no meu canal Se você não for inscrito E um super beijo, meus amores E fiquem todos com Deus